A turma da Mônica e você precisam saber que não devemos chegar perto de um cão quando ele está comendo ou com brinquedos, nem quando está dormindo. É importante dedicar um tempo para exercícios e brincadeiras e manter suas vacinas em dia. Não deixe um cão num espaço pequeno para ele não ficar agressivo, como a Mônica. Siga esses conselhos para que você e seu cachorrinho possam brincar felizes e sem perigo para sempre. Nunca abandone seu amiguinho. Mônica